Juntos aqui esta noite, todos no céu vão olhar Veja que interessante, tem uma estrela a brilhar Teu brilho é natural, eu nunca vi coisa igual Parece estrela cadente, mas eu acho que é um sinal Nesse ângulo de incertezas, que acabamos de passar Juntos com a natureza, vamos a terra mudar Perdoe seu inimigo, ame quem puder amar Lembre sempre que o amigo, é quem pode te ajudar Vamos viver nossa vida, como noite de natal Onde um sonho perdido, talvez se torne real O que alguém no passado, também recebeu um sinal Deixou sua vida de lado, pra vencer a morte afinal Siga então essa luz Porque seu nome é Jesus Então siga esta luz Vamos viver nesta vida, como a noite de natal Ah, quem sou eu perdido, talvez se torne real O que alguém no passado, também recebeu um sinal Mas deixou sua vida de lado, pra vencer a morte afinal Então siga esta luz Então siga esta luz Porque seu nome é Jesus Então siga esta luz Porque seu nome é Jesus Siga então esta luz Porque seu nome é Jesus Então siga esta luz Então siga esta luz Então siga esta luz Porque seu nome é Jesus Porque seu nome é Jesus Siga então esta luz Porque seu nome é Jesus Então siga esta luz